Música Pessoal, vamos ver que esse é o HMU que foi reformado supostamente pelo prefeito, mas dá pra ver que tem mato aqui, bastante mato, reforma separada. Então, eu acho interessante. Aqui em Guarulhos, o HMU está com essa demanda de falta de pagamento dos funcionários, entendeu? E o que acontece? Essa aqui é a obra que falam, que o prefeito de Guarulhos Guti fez, mas você vê, ninguém mais mexendo em obra, tudo parado, não sei por que é falta de dinheiro, mas eu estou aqui pra documentar o seguinte, esse hospital HMU, pelo que nós ficamos sabendo, hoje em dia não vai ter mais alimentação a não ser lanche. Então, nós fico olhando aqui a situação, a situação do povo de Guarulhos, como pode ter um atendimento, materiais parado. Então, eu estou, nesse momento, fazendo um apelo pro pessoal ver, analisar, bastante material parado, muitos material parado e nada de reforma. Aí, o que acontece? A frente é uma fachada só, é uma fachada de reforma e no fim está tudo assim, esse HMU desse jeito. Aí, eu gostaria de saber do prefeito Guti, se vai continuar assim a nossa unidade. Só a frente aí, ó, e todo mundo em espera de atendimento, quase não consegue, então, eu fico indignado sendo morador de Guarulhos e essa situação aqui, entendeu? Do HMU, com essas demandas com os funcionários da saúde, entendeu? O prefeito teria que dar uma justificativa porque fechou o PA Paraíso, junto com os conselheiros e o motivo que não teve verba para adquirir as demandas, entendeu? Antes de contratar outras empresas, enfim, a desejar, né? Então, eu acho o seguinte, que Guarulhos tem que ir para melhor agora, no final desse, dessa trajetória agora aqui. Então, fica aí, prefeito, vamos ver se o senhor resolve a situação dos nossos enfermeiros que trabalharam e não receberam, que ajudam a população e precisam, né? Pagar suas dívidas, suas contas. Então, fica aí o apelo aí. Eu quero resposta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.